Alô meu patrão, o Alto Estúdio Produções, alô Moisés Banner, estourado hein, eita maravilha, Olha mais um aí pra gente, está adorando hein, já começou a acontecer, o que a Bíblia nos revela, O princípio das dores, já começou a acontecer, o princípio das dores, é o que a Bíblia nos revela, A natureza se levantando, para pregar o Evangelho, falando com o povo, mas o povo tá nem aí, E começando a aumentar, os sinais na terra, agora o povo só sabe falar, Deus me ajuda, Deus me protege, mas ele não entende que a mão de Deus, que tá fazendo tudo isso, Porque eles não querem saber servir As águas se levantam, tremendo a destruição, Terremoto em vários lugares, você não entende ainda, meu irmão, E isso é a mão de Deus, falando com o povo, aqui na terra, Que não quer nadar com ele, mas ele se fizer, é Deus, se não fizer, é Deus, E ele sempre vai continuar, sendo Deus, sendo Deus, é Deus, e se não fizer, é Deus, Ele sempre vai ser, e vai continuar, sendo Deus, sendo Deus, porque ele é o Deus poderoso Jeová, Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti